Para mim a música significa paz, que basicamente é companheira, mais do que as próprias pessoas, porque as pessoas têm a tendência para nos abandonarem e a música não, está lá sempre. Se ninguém carregar, vou-me sentir desiludida. Tento encarar isto como um passo de cada vez, mas fica sempre um ressentimento. Oh, New York Oh, New York Grew up in a town that is famous as a place of movie scenes Noise is always loud, there are sirens all over You're so nervous? Não, não é ela, 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 eu já percebi. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say Virem a cadeira. Vá, uma pelo menos. Já está. Viver, uma pelo menos. Viver! 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 Jove! Simbora! foi aquela lá no fim eu aquela entrada da música achei fantástica teatral, única e tua portanto temos já uma equipa muito interessante, se calhar onde irás aprender imenso com os que já lá estão e nós, e digo eu também está olhando de lado para mim e nós também vamos aprender contigo que isso é o que interessa Olá Maria eu fiquei com arrepios porque eu gostei imenso da tua interpretação de que tu começaste de uma maneira completamente invulgada e eu gostei imenso de ouvir tens um timbro muito bonito e tens confiança, e eu gostava imenso de fazer parte do teu percurso musical muito bom é complicado nós vamos ficar a assistir isto nós vamos ficar a criar assim lá só assim naquela oh Rui dá-me a tua mão estou emocionante eu vou com o Rui como é que tu conseguiste não te deixar levar pela minha? oh Mia, ele está a aprender ele não está, não está eu já preciso para a Ana Margarida o primeiro passo está dado ele não é vai Obrigado.